Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, disse hoje que o presidente Michel Temer está otimista com o fortalecimento da economia do Brasil, com a queda dos juros, a redução da inflação e o crescimento da produção industrial. Vamos ouvir o porta-voz. A chamada taxa Selic caiu para 8,25%, o mais baixo patamar desde maio de 2013. As boas notícias incluem a divulgação pelo IBGE do IPCA de agosto, que foi de 0,19%. Essa foi a menor variação para o mês desde 2010. A desaceleração da inflação medida pelo IPCA em relação ao mês anterior significa também a redução do acumulado nos últimos 12 meses, para 2,46%. Este número é o menor desde fevereiro de 1999. No setor real da economia, o IBGE divulgou ontem que a produção industrial cresceu 0,8% em julho. Chama a atenção, em particular, o crescimento de 3,2% na região nordeste, com destaque para a Bahia, com 7,2% de aumento. A retomada do crescimento também se revela na produção de veículos no Brasil, que subiu 45,7% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2016. De acordo com informações de hoje da Anfávia, a produção em agosto superou as 260 mil unidades. As exportações de veículos brasileiros, que superam 500 mil unidades no acumulado de 2017, cresceram 56,1% em relação ao igual período de 2016. Os dados positivos divulgados hoje somam-se a recentes medidas aprovadas pelo Congresso Nacional. A congratular-se com os parlamentares da base de apoio ao governo, o presidente Michel Temer realça a importância da aprovação ontem da nova taxa de juros do BNDES, a chamada taxa de longo prazo, TLP, bem como da nova meta fiscal do governo para 2017. Inflação sob controle, juros mais baixos, aumento das exportações, crescimento do PIB, recuperação do emprego, equilíbrio fiscal. Todos esses dados positivos são resultados do compromisso inequívoco e intransigente do presidente Michel Temer com a promoção da prosperidade social e econômica no Brasil. Um dos dados divulgados aí pelo porta-voz da Presidência da República é a inflação em ritmo de queda. Os números divulgados pelo IBGE mostram o acumulado do ano que está em 1,62%, o melhor resultado desde 1994, o ano de implantação do Plano Real. Um dos motivos para a queda dos preços é o recorde na safra brasileira. Confira na reportagem de Natália Mello. Nos mercados, alívio no bolso dos consumidores. Os principais alimentos que compõem a mesa dos brasileiros estão ficando mais baratos, com queda pelo quarto mês consecutivo. Isso porque a inflação está mais baixa. Os dados são do IBGE, que registrou em agosto uma variação de 0,19% contra 0,24% em julho. É o menor resultado para o mês desde 2010. Nós temos a taxa de juros em queda, tivemos uma injeção de alguns bilhões de reais por conta das contas inativas do Fundo de Garantia e a renda das famílias vem começando a apresentar uma pequena melhora. Então isso tudo abre um espaço para que as famílias possam voltar a consumir. Entre os produtos que ficaram mais baratos em agosto estão o tomate, o feijão carioca, o açúcar e o leite. Segundo o IBGE, o início da colheita da safra agrícola recorde deste ano ajudou no resultado. O IBGE avaliou os preços de nove grupos de produtos e serviços. Os grupos alimentação e bebidas e comunicação ficaram negativos. Já o grupo Transportes apresentou aumento na variação de agosto, impulsionado principalmente pela alta dos combustíveis. Ainda segundo o IBGE, o acumulado do ano ficou em 1,62%, resultado bem abaixo dos 5,42% registrados no mesmo período de 2016. E o menor acumulado do ano para agosto desde o início do Plano Real, em 1994. Isso significa que daqui até dezembro, setembro a dezembro, a inflação vai acelerar um pouco. Mas ainda dentro, abaixo da meta de inflação. Nós temos uma meta de inflação que é de 4,5%. E a gente deve fechar 1,2% abaixo de nossa meta de inflação. Então isso continua sendo um setor muito favorável de inflação. Quer dizer, é menos uma coisa para penalizar as famílias em 2017 e 2018. Durante evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou que a inflação em queda é parte do processo de recuperação da economia brasileira. Não há dúvida de que os índices de inflação são excelente notícia para o país, não só pelo fato de que a inflação mais baixa permite o país crescer mais, aumenta o poder de compra da população, permite as empresas investirem com maior segurança, os juros estão caindo, os juros de mercado de longo prazo estão em um nível já bastante baixo dentro dos padrões históricos brasileiros. Tudo isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação da economia. A Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Independência, que intensifica a fiscalização nas estradas neste feriado. Os aeroportos também se preparam com mais fiscais e funcionários para atender a demanda. Mas, para quem vai curtir o feriado viajando, não basta arrumar bem as malas para garantir tranquilidade e segurança até a volta para casa. Pensando nisso, nós preparamos uma série de dicas. Acompanhe aí com a gente. Paciência e responsabilidade. Essas são as principais dicas da Polícia Rodoviária Federal para os motoristas neste feriado prolongado. Para ajudar na fiscalização, vão ser utilizadas mais de 2 mil viaturas e 209 radares móveis na Operação Independência. Mas, apesar do aumento do efetivo, é o cidadão o principal responsável pela segurança nas estradas. O cidadão deve participar, ele deve evitar os abusos que nós sempre falamos, mas que nunca é pouco. Excesso de velocidade, ele deve realmente trafegar com velocidade moderada, obedecendo a sinalização. Em pistas simples, evitar as ultrapassagens forçadas. Essas ultrapassagens normalmente culminam em acidentes graves, que são as colisões frontais. E, claro, todo mundo que estiver dentro do carro deverá usar obrigatoriamente o cinto de segurança. Não é só o motorista e o passageiro da frente, mas aquelas pessoas que estão atrás também deverão usar o cinto. E quem viaja com criança, usar os equipamentos obrigatórios. E o movimento nos aeroportos também deve crescer. De acordo com a estimativa da Infraero, esse aumento deve ser de 5% em relação ao ano passado. E para garantir a tranquilidade dos passageiros, vai haver mais fiscalização e funcionários nas áreas de embarque e desembarque. E o governo alerta para os direitos e deveres de quem viaja. Os passageiros devem estar atentos aos contratos com as empresas aéreas e observar regras como chegar com, no mínimo, duas horas de antecedência para voos nacionais e três horas antes dos voos internacionais. Verifique se o seu bilhete dá direito ao despacho de bagagens. Em caso de problemas, os passageiros devem primeiro procurar solução com as transportadoras. Na falta de solução, recorra ao portal do consumidor do Ministério da Justiça e formule uma denúncia junto à Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC disponibiliza canais pelo telefone ou na internet. E esse contador, que vai viajar com a família para Vitória, garante que fez tudo direitinho para ter um passeio bem tranquilo. Nós fazemos as malas um dia antes e, como tem o custo e nós sabemos da situação para despachar, nós evitamos materiais ou malas que necessitem ser despachadas. Nós preparamos mochilas ou malas de acordo com a norma e que nós levamos no avião. Chegamos com bastante antecedência, usamos o check-in eletrônico e evitamos de comer aqui fora. Nós comemos lá dentro, que é para ficar com já tudo compactado. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho